Jorge Gril, me fala do seu comércio, me fala do seu estabelecimento comercial na Praia do Forte. Meu trabalho é esse, Alvaro. Aqui é meu escritório. É a Praia do Forte onde eu trabalho com churrasquinho. Vai lá conferir para você ver o que eu tenho. Além de um bom churrasquinho, ainda posso oferecer uma internet de qualidade com 20 megas. Também ofereço a parte da pulseirinha de identificação para as crianças. Quando os seus pais chegam com as crianças, você poste logo uma pulseirinha em seu braço. Com todas as informações do Jorge Gril, com o WhatsApp, com o Facebook, duas linhas para colocar o número do telefone dos seus pais, o nome dos seus pais. E bem assim, as crianças vão ficar bem informados. E além disso, esse verão pode contar com o carregador de celular para os meus clientes. Com energia solar, energia sustentável. E pode contar também com a lixeirinha. A lixeirinha sustentável, seletiva, com as cores. Aquelas cores que você seleciona o seu lixo, vai lá no Jorge Gril para conferir. Um abraço aí a todos e venham!